Começa o nosso TVC com uma ação inédita da Associação Comercial de Três Lagoas, que está realizando seu primeiro mutirão para conciliação. Uma iniciativa para que os clientes inadimplentes, que infelizmente por algum motivo ou outro acabou atrasando a sua conta aí, possa negociar as suas dívidas. Vai lá, Israel! A pandemia provocada pela Covid-19 provocou várias sequelas no comércio de Três Lagoas. Lojas precisaram baixar as suas portas para evitar aglomerações. Com isso, o resultado foi no aumento da inadimplência. E quem não tem uma conta em aberta, hein? Tem alguma dívida em aberta no comércio? Tenho. Tenho? De acordo com os dados repassados pela Associação Comercial de Três Lagoas, Apenas no comércio, o valor da dívida ultrapassa as cifras de R$ 5 milhões. Neste primeiro semestre, 1.674 pessoas foram incluídas no cadastro de devedores. Deste total, apenas 868 pessoas regularizaram suas finanças. 852 pessoas buscaram limpar o nome após cinco anos em débito. A boa notícia é que o Três Lagoense quer, sim, regularizar a vida financeira. Gostaria de renegociar ela, de colocar em dia? Eu já estou fazendo isso, já, aos poucos. Ah, eu já fiz, reconheci já a dívida, já. E para recuperar o crédito no comércio de Três Lagoas, em uma ação inédita, a Associação Comercial de Três Lagoas está realizando o primeiro mutirão da conciliação. O mutirão vai até o dia 20 de julho. Os estabelecimentos comerciais interessados em oferecer condições especiais para seus clientes inadimplentes podem negociar suas dívidas de forma menos burocrática e simplificada. Para a empresária Evelyn Uli, é uma ótima oportunidade para os clientes voltarem a ter crédito na praça. Então, qual é a intenção? É que resolva o problema dos dois, é que atenda a situação dos dois. Não, eu posso pagar isso, eu posso receber isso, então vai ser vantagem para os dois lados. E quem ganha com isso? Todo mundo. Por quê? Porque meu cliente, ele vai positivar no mercado, ele vai ganhar poder de compra, ele vai tirar aquela preocupação dele de ter essa dívida, né? Então, assim, ele ganha paz, digamos assim. A nossa empresa, o que ela vai ganhar? Ela vai ganhar a caixa, porque ela está recebendo uma dívida. E, principalmente, ela vai ter o retorno desse cliente à nossa empresa. Isso é o principal, tê-lo de volta. E aí, o que acontece depois disso? Ele vai fazer o pagamento, tudo perfeito. Então, por que vantagem? Porque é prático, porque é rápido. Eu não preciso ficar andando de órgão em órgão, buscando caminhos, vendo o que vai acontecer. Se você, o custo é irrisório, perto do que eu teria comparado a uma ação judicial, né? E que viraria uma briga com esse cliente. Talvez eu nunca teria mais esse cliente de volta. E que é algo importante para mim, tê-lo de volta. Então, assim, é inúmeras vantagens. Para que as negociações entre a empresa e os consumidores ocorram com total segurança, o mutirão conta com o apoio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Para os empresários, também é vantajoso em resolver as pendências financeiras amistosamente e poder ter de volta aquele cliente consumindo no comércio. Principalmente de ser de forma amigável, né? De você conseguir conversar com o seu cliente, receber dele e ter ele de volta, eu acho que é a principal vantagem de tudo isso. Você não vai estar passando por cima do que ele realmente tenha, a condição dele. Ele tem a condição de acertar tantos por mês. Então, vai ser assim. Assim vai ser feito. Não, para mim atende, para ele atende. Então, assim vai ser feito.